Fala aí pessoal, esse é o quadro que eu comprei lá, vou deixar o anúncio, vou deixar o link na descrição, essa aqui é a qualidade dele, só para mostrar a qualidade, aí os senhores tiram a conclusão dos senhores para poder comprar ou não, beleza? Jesus, vou tirar uma aqui só para mostrar por trás, esse aqui atrás dele, beleza? E é isso aí.